Oi gente, meu nome é Raquel, eu sou técnica de enfermagem aqui do curso de coleta de leite humano e estou hoje aqui para falar um pouco com vocês sobre as técnicas de amamentação, né, sobre posicionamento, pega e sucção do neném durante a amada e posicionamento da mãe também, certo? Então vamos começar falando um pouco sobre os sinais de fome do bebê, né, é bem importante que a gente leve esse neném para o peito na hora que a gente perceba sinal de fome dele, né, quando o bebê começa a abrir a boquinha, procurar a mamãe da mãe, então a mãe vai procurar uma posição confortável para ela e para o bebê, certo? Então vamos falar de algumas posições, certo? E alguns detalhes que a gente precisa estar atentos, né, durante essa mamada, durante esse processo, né, inicial da amamentação, certo? Então a primeira posiçãozinha que a gente conhece, né, é a posiçãozinha mais clássica, aquela posição mais tradicional, que é o bebezinho alinhado, né, ó, com o corpo da mãe, bracinho para trás, né, e o bebê, ó, abocanhado, a posiçãozinha, o buruzinho mais baixo do que a cabeça e o bebezinho abocanhado de frente para a mãe, certo? Então nessa posição, garantir o conforto para a mãe, garantir que o bebê esteja com a cabecinha alinhada, né, com o corpo, boquinha, né, abertinha, que a gente chama aquela boquinha de peixe, a gente pode sim tentar dar uma ajuda, né, para os bebezinhos que não conseguem a bochechinha legal, então a gente pode dar uma bochechinha no peixinho, na partezinha superior, né, para ele abocanhar o máximo possível e prestar atenção nas, na partezinha da bochechinha do bebê, né, se ela tá redondinha, que aí significa que ele tá pegando bem, se a parte do peixinho tá tocando, né, a parte inferior do anil, né, que aí é a parte onde ele, a abocanha mais, a parte de cima, né, a parte superior, ela fica mais visível do que a parte de baixo, certo? E sempre estar atentos nessa questão do alinhamento. Percebam que enquanto o bebê faz isso, ó, a extensão, né, do pescocinho em busca da mão, a gente tá dificultando, é um fator que vai dificultar a perda do bebê, tá certo? Muitas mães, às vezes, começam amamentando, né, ó, nessa posição, o bebê com a barriguinha pra cima, bracinho pra dentro e a hiperextensão do pescoço, né, da cervical, a cabra que o bebê cansa e aí não consegue uma boa perda, certo? Outra posiçãozinha que a gente conhece é a posiçãozinha invertida, tá bom? Que aí ela vai favorecer o maior esvaziamento dessa parte mais exterior da mama, certo? Então, o bebê fica como, né? Ele fica lateralizado, barriga aqui com a lateral da mãe, a cabecinha sempre a linha aqui, a gente vai segurar essa cabecinha aqui desse neném, e aí a gente vai fazer esse apoio pra colocar o neném pra mamar, certo? É importante que a gente disponha de meios que facilitem essas posições de não ter mamar. Em casa a gente sabe que a mãe pode ter aquelas almofadas de alimentação, pode ter travesseiros, enquanto que aqui no hospital a gente ainda não possui esse artifício. Mas aí a gente abre mão de que? De toalhas, né, de lençóis, de algum apoio pra favorecer, pra facilitar a vida desse binômio. Outra posição que a gente conhece é a posiçãozinha de cavalinho, né, ou bebê encataleiro, que é o bebezinho sentadinho, né, nas pernas da mãe com as perninhas abertas, e aí, ó, ele vai abocanhando que vai sempre segurar a cabecinha do neném, certo? Pra ele conseguir fazer a pega correta, né, ó, vai colocar aqui e o neném vai abocanhar e a mãe vai sustentar o neném, tá certo? Tem alguns casos que a gente precisa realmente abrir mão de outras técnicas, né, tem alguns casos mais específicos. Em caso de mães com a mama mais voluosa, a gente pode abrir mão de suportezinho, de molinho, pra gente colocar na parte inferior, né, da mama da mãe. E aí, favorecer, facilitar a pega desse neném. É importante também que a gente frise, né, que as mães observem os sinais da sucção do neném, certo? O bebê, ele tem um ciclo, ele suga, ele engole, né, ele degluta e ele respira. É preciso que a gente respeite esse ciclo do neném, né? Não necessariamente o neném vai tá lá, né, todo tempo, toda hora, só sugando. A gente precisa respeitar essas pausas que ele dá, né, ele vai sugar, ele vai deglutir, ele vai respirar, ele vai parar. Então, é preciso que a gente respeite isso do neném. Agora, se a neném ficar mais sonolento, né, mais preguiçozinha, digamos assim, a gente vai sim estimular, certo? Então, nesses casos de bebezinhos mais sonolentos, essa posiçãozinha de cavalinha, talvez ela seja mais interessante pra esse momento, né? Que o bebê vai ficar mais alerta, vai ficar mais desperto, vai ficar mais em pézinho. Então, ele vai ficar mais espertinho pra procurar o peito, certo? Outra coisa também, gente, que é preciso a gente falar, né, lembrar, que a variação dessas posições durante a mamada vai favorecer muitas coisas na vida dessa mãe, desse bebê, certo? Dentre elas, a gente pode falar da questão do atrito em uma posição só, né? Um exemplo. O nenenzinho, ele mama sempre nessa posiçãozinha mais tradicional. Então, ele vai fazer um esvaziamento mais importante, né, dessa parte superior e dessa parte inferior, certo? E aí, naquele local, ele vai fazer aquele atrito. Quando a gente muda a posição do neném, né, a gente vai colocar o neném na invertida. Então, ele vai fazer um esvaziamentozinho maior dessa partezinha aqui exterior e dessa parte inferior. E aí, ele vai fazer outro tipo de atrito. Então, aí, a gente vai evitar também as fissuras, né, por atrito de repetição só naquela mesma região. E a gente vai permitir também, com essas variações de exposições, que o bebê, ele esvazia a mamã da mãe por completo, certo? Uma dúvida também bem relevante, que a gente sempre tem, é se as mães podem dar mamar deitadas, né? Se elas se sentem seguras, se elas se sentem seguras pra esse processo, elas podem sim. Então, é importante manter a cabeceiradinha do bebê elevada, o corpo do neném junto ao corpo da mãe. E sempre frisar a questão da educação do neném após a mamar, certo? A gente sabe que o pós-parto, a mãe, ela tá enfadigada, ela tá cansada, né? É uma fase muito de adaptação pra mãe e pro bebê, né? Nasceu o bebê, nasceu a mãe também junto com esse bebê. Então, é uma questão muito complexa, né? Que aí, a gente precisa respeitar. Mas aí, a gente precisa sim orientar, né? Que é possível, sim, as mães darem também de mamar deitadas, certo, gente? E aí, a gente vai falar um pouquinho hoje pra vocês sobre um dos nossos maiores desafios pra garantir a mamar pro bebê ainda na primeira hora de vida e no pós-parto imediato, né? Do César. A grande maioria dos profissionais queixam-se, né? Da questão da posição do bebê durante a mamar. Então, a gente vai apresentar algumas posições aqui que podem favorecer esse processo e essa amamentação das primeiras horas de vida do bebê, certo? Então, a gente tá com o nosso nenenzinho aqui, né? A nossa primeira posição, né? E aqui a gente vai realmente procurar escolher essa posiçãozinha do bebê mais de frente pra mama da mãe, né? E aí, ó, o nenenzinho vem de frente e a gente garante, né? Que ele abocane aqui o mamilo da mãe. Como suporte, né? Pra uma coisa, a gente pode utilizar um bolinho de lençol ou um bolinho de toalha e colocar aqui embaixo do braço da mãe, né? Pra que esse nenenzinho, ele consiga ficar agarradinho aqui nesse peito. A gente também pode dispor, né, de outro rolinho, certo? Pra colocar entre o braço da mãe e a cabecinha do nenenzinho, certo? Aqui, ó, nessa partezinha daqui. Que aí o nenenzinho vai ficar apoiadinho embaixo e apoiadinho em cima. Quando o nenenzinho tá, quando a mãe, o binômio já está na enfermaria, a gente pode contar com a ajuda do acompanhante, né? Fazendo com que o acompanhante apoie esse nenenzinho aqui durante a mamada também, né? Outra posição que a gente também dispõe, né? Pra esse nenenzinho conseguir mamar legal, nessa posiçãozinha aqui mais sentadinha. Ele vai ficar nesse buraquinho aqui entre o tronco da mãe e o braço, certo? E a cama, ele vai ficar aqui bem em pézinho, ele vai pegar lateralizado o peito da mãe, certo? Essa posiçãozinha a gente precisa, né, garantir que a cabecinha dele seja alinhada, né? Com as costas e aí a gente precisa sim de uma pessoa aqui apoiando esse nenenzinho durante essa mamada, certo? Outra posição também que a gente pode fazer, né? Outra variação ainda nessa posição da mãe completamente deitada, né? É na outra mão, a gente ainda desse lado, né? A gente coloca o nenenzinho sobre a mãe. A gente vem com o nenenzinho, ó, coloca sobre a mãe. Aqui, e aí a gente pede pra mãe abraçar o nenenzinho, certo? Então, a posiçãozinha é mais confortável, né? Pro bebê. Claro que nos casos que o bebê tá com alguma dificuldade, a gente vai dispor de outros meios e de outras posições pra facilitar a pega desse bebê. Porque a gente sabe que nem todo mamilo é tão favorável, nem todo nenenzinho já nasce com aquele reflexo ótimo de procura e de busca, né? Então, a gente tem que trabalhar a questão do posicionamento que vai facilitar esse processo inicial da mamada. Outra posiçãozinha também que a gente pode trabalhar é a posiçãozinha mais aqui, ó, do bebê. Né? Ele vem pra aqui, ó. Colinho da mamada. Algumas mamas são mais difíceis, mais trabalhosas, mas aí a gente consegue colocar o nenenzinho aqui de frente, né? E apoiadinho com os joelhinhos pra trás, certo? Então, a gente garante também que o bebê consiga abocanhar esse peito, esse mamico, certo? A gente sabe também que algumas intermarias faltam um pouco de espaço, então por isso a gente tem alguns lados, né? Que a gente consegue só fazer uma coisa de um lado da canona, consegue fazer do outro lado. Então, por isso que a gente fala nessa outra posição, né? A gente vai sobre o bebê sobre a mãe e do mesmo jeito funciona pro outro lado, certo? Então, é isso, gente, essas posições a gente pode trabalhar durante essas 12 primeiras horas de vida do bebê, que é quando a mãe ainda vai estar completamente deitada, né? Com 6 horas ela já consegue levantar um pouquinho a cabeceira e aí a gente já pode trabalhar outras variações. Com 6 horas ela já vai fazer o bebê do 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 bebê.